Olá, meu nome é Valéria, eu trabalho na DAP, na Divisão de Atendimento Psicopedagógico da Prefeitura de São Vicente. Eu vim aqui trazer sugestões de confecção de jogos para fazer com a família e as crianças. Eu vou mostrar o material que nós vamos trazer hoje. Primeiro, folhas de sulfite, lápis, borracha e lápis de couro. Vamos precisar de duas folhas. Vamos dobrar a primeira folha ao meio, depois mais um pedacinho e outro pedacinho. Quando nós abrirmos, terão quatro pedacinhos de um lado e quatro do outro, mas nós vamos precisar de cinco pedacinhos de um lado, do outro, que no total vão ser dez. Por isso que nós vamos precisar de outra folhinha. Na hora de cortar, vamos pedir para a mamãe ou alguém da família cortar para as crianças, ok? Você já pode direto fazer com lápis de cor ou então com lápis de escrever se precisar, ok? Vamos lá começar? Depois de nós cortarmos para as crianças, já estão aqui os papéis cortadinhos, vamos começar a escrever as letrinhas. Esse jogo ele é indicado para crianças de seis, sete anos, no início da alfabetização. Nós vamos começar a fazer as vogais, por isso que nós precisamos de cinco papéis para as letras e depois mais cinco para os desenhos. Vamos lá? Vamos começar pela letra A. No início, ela vai ficar clarinha. O que a gente pede depois que nós fizermos a letrinha? Vamos pedir para a criança calcar, apertar bem o lápis e assim ela já vai trabalhando a letrinha, ok? Fizemos a letra A. Vamos perguntar para a criança o que começa com a letra A. Ela vai dar várias sugestões. Se ela não puder ou não souber, porque algumas crianças são tímidas, nós podemos dar sugestões para ela. Vamos lá? Árvore. Vamos desenhar a árvore. Coisas bem simples que o importante é nós trabalharmos e as crianças saber a liçãozinha, o joguinho que vai ser feito, ok? E assim por diante. A. Da árvore. E. Da estrela. I. Da ilha. O. Do olho. O. Da uva. Tudo bem? Caso a criança tenha outras sugestões, pode ser. Isso daqui é apenas um exemplo. Vamos virar as letrinhas e os desenhos, vamos embaralhar e vamos sempre pedir para trabalhar com as duas mãozinhas. Se a criança escreve com a mãozinha direita, ela é destra, ela vai virar uma pecinha. O. O que combina com O? Vamos procurar a pecinha. Ilha. Ilha e O, elas não combinam. Então, com a outra mãozinha, vamos desvirar a peça. A mamãe ou outro responsável vai virar a pecinha. Uva. Vamos procurar a letrinha que corresponde ao desenho. U. Ok. Ganhou, pega a pecinha e junta ao seu lado. Essa é mais uma sugestão da DAP, Divisão de Atendimento Psicopedagógica. Obrigada.